Adivinha quem está chegando na sua van mágica? Bom dia! É o titio-avô! E ele vai te levar nas maiores aventuras! Não importa o lugar ou o problema que ele tem pra resolver, ele sempre aparece pra te dar uma mãozinha! Era uma... Se precisar escutar uma história... Vês? Uma ajuda para abrir a lata de hambúrguer... Hambúrguer! Você já sabe quem chamar! Tem algo melhor do que um avô? Tem sim! Um titio-avô! No Cartoon Network!